Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí gente, ativa o sino de notificações e deixa aquele likezão pra fortalecer o canal. Galera, nesse vídeo aí vamos chamar essa conta nível 1 aqui, vamos deixá-la a conta nível 1 mais rica aí do Free Fire. Então pessoal, assiste o vídeo até o final, garanto a vocês aí que vocês vão gostar demais. Eu vou fazer um recado de 5.600 diamantes, vou jogar aqui no Sorte Royale, loja do desejo, gire sua sorte. Vamos comprar umas skins bacanas lá na loja, beleza galera? Então pessoal, vamos deixar essa conta aqui na humildade, vamos deixar lá a conta nível 1 mais rica aqui do Free Fire, beleza? E também vai ter um sorteio pra vocês galera, se por acaso a gente conseguir bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo, eu vou doar um gift card de 30 reais pro comentário tiver mais like. E se por acaso uma meta de sonho aí de 20 mil likes neste vídeo, eu vou doar essa conta aqui gente, pro comentário tiver mais like, beleza? Então pessoal, vou vir aqui agora no site da Garena. Antes disso galera, quero mostrar pra vocês aí o primeiro vídeo aí nessa conta que eu fiz, ele estourou graças a vocês, a gente tinha colocado uma meta de 5 mil likes. E a gente ultrapassou essa meta de 5 mil likes, tá em 33 mil likes, beleza gente? E galera, já se inscreve aí no canal aí, rumo a 70 mil inscritos no canal, beleza? Conto com vocês, vamos vir aqui fazer recarga, vai dar 150 reais, vai dar mais ou menos 5.600 diamantes, vamos deixar essa conta humilde aí super gemada, beleza gente? Então pessoal, não pula o vídeo, assiste até o final, tamo junto, é nóis! Aí meus inscritos queridos, tô muito feliz aí, consegui fazer recarga, consegui pegar 5.616 diamantes. Galera, tô muito feliz, vamos deixar essa conta humilde aqui super gemada, ela vai ser a conta mais rica aqui do Free Fire. Conto com vocês galera, pra gente evoluir essa conta junto. Como vocês viram aí no vídeo anterior, essa conta estourou graças a vocês. De coração galera, quero deixar um salve pra essa galera que vai aparecer aqui na tela agora. Galera fiel aí que vem comentando, vem ajudando a compartilhar, que ajuda muito galera. Quando cada um de vocês faz sua parte aí de ajudar a compartilhar e deixar o like, de coração mesmo, ajuda demais o canal a evoluir, beleza gente? Então galera, pra participar dos próximos sorteios, se inscreve e ativa o sino de notificações, beleza galera? Então vou mostrar aqui na tela também o ganhador aí do gift card de 30 reais no vídeo que eu fiz o sorteio no último vídeo. Esse aí foi o comentário que ganhou o gift card de 30 reais, já enviei pra ele, beleza gente? Então galera, vamos lá gastar esses Dimas. Aqui ó, a gente já ganhou os prêmios aqui, eu vou escolher esse pacote aqui. Esse pacote aqui galera, desculpa eu dei uma bugada, deixa eu ver se tá gravando aqui mano. Quando ver eu tô falando sozinho, beleza? Vou pegar esse pacote aqui do comando. Tem muita gente aí que diz que, ah, ele não é muito legal mano, pá pá pá. Não sei o que, mas eu acho ele tri mano. Vou deixar aqui o pacote, não vou abrir ele agora, beleza gente? Ah, aquele emoji, emotion também é tri. Mas beleza galera, deixa eu ver aqui, já fizemos a recarga doideira mano. Então galera, vamos deixar essa conta nível 1 aqui, a mais gemada do Free Fire. Vou fazer mais vídeos nela também. Vamos vir aqui galera, já direto na loja do desejo. Pessoal, lembrando aí que o like de vocês ajuda muito. Agradeço de coração aí vocês a evolução no canal. Bora lá galera, rumo a 70 mil inscritos no canal. Hoje a gente tá com 66, mas vamos lá. 70 mil inscritos no canal. Vou pegar aqui galera, o pacote gigante de gelo, que é o Maestri pra mim. Vou pegar aqui o... A besta graciosa né mano, que é esse príncipe aqui. E bora lá jogar. Gente, 5600 diamante é muita coisa galera. Beleza, vamos girar aqui, vamos testar a nossa sorte. Oxi doidão. Vai, cara, praticamente vai às vezes aí uns 2 mil diamante pra pegar tudo gente. Eita mano. Aí peguei o... A skin do Shiba. Vamos lá mano. Ah, sempre vem esses mais simplesinho galera. Primeira... Uxi mano, ó. Ha, ha, ha. Garena, Garena não perde né mano. Vai cair ali no... Ó, agora sim eu vou pegar os dois pacotes mano. Isso, saiu mais ou menos 2k de Dima mano. Isso aí galera, saiu mais ou menos 2k e 200 de Dima. Já foi aqui, já pegamos. Agora vamos no Gire Sua Sorte. Vamos deixar essa conta nível 1 aí super gemada gente. Galera, comenta aí gente. É bem possível vocês ganharem. Não desacredita gente. Assim como eu não tô desacreditando do canal. E o meu sonho gente, é chegar a 100 mil inscritos no canal. O dia que chegar eu vou ficar muito faceiro. Beleza? E conto com o apoio de vocês. Vamos girar aqui galera. Imagina se a gente pegasse aqui... Dessa sorte pegasse diamante. Doideira mano, aí seria demais mano. Beleza, bora lá. Já estamos pegando até umas caixinhas aqui mano. Oxe mano, aí já pegamos esse pacote aqui mano. Oxe, doideira mano. Vamos jogar 5. Pra mim já pegar tudo aqui, pegar completão mano. Oxe mano. Beleza. Então galera, comenta aí no canal pessoal. Vocês precisam interagir mais com o canal. Beleza? Comenta aqui o que vocês querem nos próximos vídeos. Comenta também aí gente, pra poder... Vai que a gente consiga bater essa meta de 10 mil likes. Aí o comentário que tiver mais likes vai ganhar um gift card. E vai que né. Eu acho difícil, mas... Também... A gente pode conseguir sim chegar a 20 mil likes nesse vídeo. E aí eu vou sortear essa conta aí pra um comentário que tiver mais likes. Beleza? Eita mano. Vamos mais uma aqui mano. Tem que pegar pelo menos aquele outro pacote ali mano. Pacote masculino. Bora lá, bora lá. Mais uma mano. Vem, vem, vem. Pacote masculino mano. Deixa eu jogar um de um aqui primeiro. Jogar mais um de um. Opa. Mais um de um. Imagina o cara vem aqui e joga um só um de um e ganha. Ué, o que deu ali do Ayato mano? Será que eu peguei alguma coisa do Ayato? Uxi mano, aí peguei o pacote masculino aí mano. Beleza? Já vou sair daqui gente. Já pegamos umas caixinhas que a gente vai abrir lá também. Tá. A gente tá com 2k e 700 de Dima gente. Vamos vir aqui... Já vamos vir aqui galera no cofre. Vamos ver aqui as nossas caixas de itens. Vamos abrindo essas caixinhas aqui também galera. Vai que a gente dê a sorte. Vamos ver se a gente dá sorte em alguma aqui mano. Então galera, eu acho que eu vou deixar essas caixas aqui gente. Pra abrir num vídeo aí exclusivo. Que eu quero juntar elas e abrir num vídeo exclusivo aí com vocês. Beleza gente? Olha os pacotes que a gente já pegou aqui. Eu vou deixar esses pacotes também pra abrir num vídeo exclusivo também com vocês galera. Aqui em loja. Ah, vamos pegar esse pacote aqui também galera. Ele é simples mas azar mano. Mais um pacote aí pra gente colecionar. Pet mano. Beleza? Esse pacote aqui também galera. Vamos comprar ele ó. Pacote rebelde. Eu acho massa também. Vamos lá. Galera, vamos deixar essa conta nível 1 gemadona aí. Vou fazer mais vídeos gente. Gemando ela. Não é só esse. Mas conto com o apoio de todos vocês aí gente. Quem tá assistindo deixa aquele likezão. Lembrando que o like ajuda muito. E é gratuito gente. E galera, não desacredita não galera. Deixa aquele like aí pra... Pra gente conseguir bater essa meta de 10 mil likes. Ou 20 mil likes. E eu conseguir sortear pra vocês aí. Beleza gente? Deixa eu ver qual é o pacote que a gente vai pegar aqui também galera. Oxi mano. Tem muito pacote bacana mano. Eita mano. Esse aqui é furioso mano. Vou pegar esse pacote aqui. Eu acho massa. Ah gente. Não tem pacote aí. O cupom mano. Então vamos pegar as caixas aqui. Essas caixas gotinhas aqui mano. A gente já vai abrir ela. Não. Não quero aquele ali mano. Lembrando galera. Gosto muito de ver os comentários de vocês aí. Tem bastante comentário incentivando o canal. Acho massa demais. E... Pede salve aí gente. Vamos abrir aqui. Essas caixas a gente vai abrir galera. Beleza. Vamos ver. A gente pega esse pacote aqui. Gotinhos. Aqui não aparece pra gente galera. Vamos abrir mais uma vez. Eita doidão. Beleza. Mas aí conseguimos já pegar galera. Como vocês podem ver. Vamos pegar esse aqui mano. Vamos comprar. Oxi mano. Não era pra me ter aberto ele agora mano. Vamos lá pegar. Comprar mais umas caixinhas lá galera. Rapidão aqui na loja. Que eu vou pegar. Eu quero pegar aquela lá feminina também mano. Eu acho que mais cinco caixas já dá mano. Vamos pegar aí mais seis caixas. Já vamos abrir aqui ela. Vamos abrir aqui ela. Vamos vir aqui. Ver se ela tá aqui mano. Vamos pegar essa skin aqui feminina. Não vou abrir aqui agora. Fazer um vídeo só abrindo essas caixas tudo. Desgatar os tickets pra gente jogar lá. Agora galera. Vamos jogar lá na incubadora. Vamos deixar pelo menos uns 800 dimas aí. Pra gente comprar mais uma skin lá galera. Que aqui na loja o que a gente pode pegar. Tem esses aqui. Tem desconto mano. A prancha eu já peguei gente. Deixa eu ver aqui se eu já peguei uma prancha furiosa. Já peguei uma prancha furiosa. Mochila furiosa a gente já tem também. Beleza. Vamos ver que moda. Personagem. Personagem já peguei o Ayata também. A gente vai pegar uma skin aqui galera. Beleza. Então vamos aqui no sorte royale. Lembrando galera. Quem não é inscrito gente. Se inscreve galera. E ativa o sino de notificações. Precisa. Todos que estão assistindo o vídeo aí galera. Quem é inscrito e quem não é inscrito. Precisa galera. Ativar o sino de notificações. Para estar recebendo todos os conteúdos. E participando dos sorteios aí. Que eu vou gemar a conta. E vou sortear a gift card. Beleza galera. Então vamos tentar pegar aqui galera. Esse pacote aqui mano. Esse novo aqui mano. Eu não acho muito tri. Mas beleza. Vamos jogar ele rapidão aqui mano. Vai que a gente consiga mano. Acho que tem que o look tem que chegar bem. Ser bem alto né mano. Vamos ver se vem skin. Skin rara mano. Skin rara mano. Vem logo. Aff mano. E aí galera. Comenta aí também gente. O que vocês estão achando desse vídeo. O que vocês estão achando dessa nova atualização. Ah mano. Já olha o quanto que já está de look. Vamos arrecadar aqui mano. Tudo que a gente tem que pegar. É tudo ouro. Poxa mano. Cliquei no treco errado mano. De novo. Eu acho que com estilhaço. A gente já pega alguma coisa também galera. Beleza. Vamos vir aqui. Ah incubadora gente. Eu já volto ali. Mas vamos jogar aqui na incubadora também. Beleza. Vamos jogar esse de 5 aqui. Eu não ando com muita sorte na incubadora mano. Ush. Mano. Quase que eu pego. Queria pegar uma pedra da evolução mano. Só peguei um projeto. Vamos jogar um de 20 aqui mano. 24. Só uma. Aff mano. Vem pedra da evolução mano. Pedra da evolução. Pedra da evolução mano. Aff mano. Passa perto. Mas não pega né mano. Vamos mais uma aqui. Acho que eu vou jogar só mais duas. E já era gente. Aff mano. Passa muito perto mano. E não pega mano. Aff. Peguei uma. Peguei uma. Ush mano. Peguei duas galera. Que sortudo mano. Peguei duas pedra da evolução. Já vamos pegar mais skin galera. Ixi mano. Tamo junto. É nóis. Pessoal. Tá muito faceiro aí. Já vamos pegar mais skin aqui da incubadora. Doidão. Já era mano. Chega de incubadora por hoje. Já vamos pegar essa skin. Ush mano. Sou muito sortudo. Olha a skin que eu vou pegar mano. Já é topzera essa aqui ó. Vou deixar o pacote ali. Não vou abrir aqui galera. Pra gente fazer um vídeo aí. Exclusivo. Só abrindo pacotes e caixas raras. Beleza. Conto com vocês galera. Vamos trocar aqui. E. Vamos lá galera. Não desacredita não galera. Vamos bater essa meta de 20 mil likes aí. Eu vou doar essa conta para o comentário tiver mais likes. E se a gente bater uma meta de 10 mil likes também. Que é uma meta fácil galera. Eu vou doar essa conta. Quer dizer. Se a gente bater a meta de 10 mil likes. Vai ser um gift card de 30 reais. Beleza. Ah mano. Tem esse aqui também. Mas esse aqui acho que o cara gasta pacas mano. Será que a gente joga uma galera? Ah mano. Mais uma hora a gente pega galera. Esse aqui 24 de look. Vai ser difícil de pegar. Bora, 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 bora. Nossa mano. Galera. Geralmente tem que ter. Oxe mano. Tá acabando a bateria. Tem que ter um look um pouquinho mais alto. A gente tá com o look baixo mano. Seria muita sorte pegar com o look baixo. Oxe mano. Tô usando aqui os Dimas mano. Galera. Beleza. Eu vou comprar mais uma skin lá galera. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi. Já foi. Já foi mano. Arma Royale. Vamos jogar Arma Royale aqui mano. Também a gente tá com o look baixo mano. Beleza. Oxe mano. Já pegamos esse tilhaço aqui também. Acho que já dá pra pegar uma skin lá mano. Tá. Da incubadora já foi gente. Vamos pegar aqui agora uma skin. Aff mano. Nem sei o que eu faço mais. Deixa eu ver se tá gravando. Galera. Deixa aquele likezão aí. Pra fortalecer o canal. A gente já tá cheio de pacote aí gente. Até podemos dar uma olhadinha aqui no cofre. O que que a gente já tem de pacote ó. Oxe mano. Já tamo com nove pacote aí. Mais os que eu abri. É muita coisa mano. Muita coisa mano. Caraca mano. O que que eu fiz? Vocês se ligaram. Ah beleza. Agora que eu me liguei aquela hora. Eu tinha ganhado já o pacote masculino. E mesmo assim eu comprei mais caixa. Fui lá e comprei de novo o pacote masculino. Ufa doido. Buganão Dark. Beleza mano. Vamos vir aqui na loja. Vamos vir aqui. Onde, onde, onde mano. Personagem. Pacote. Vamos escolher um pacote aqui pra gente galera. Deixa eu ver aqui mano. Esse pacote aqui eu acho massa mano. Eu acho que eu vou pegar ele mano. Vou comprar esse pacote aqui gente. Não sei se eu consigo. Ah, consigo mais um desconto galera. Uxi mano. Olha só. Essa conta tá ficando super gemada. Ô mano. Top zero. Então galera. Lembrando aí. Deixa aquele like. Pra fortalecer o canal. Quem não é inscrito. Se inscreve e ativa o sino de notificações gente. Beleza mano. Ah mano. Já tá tudo comprado aqui com os descontos mano. Vamos aqui resgatar gente. Fragmento de cuba a gente tem uma miséria. Ah mano. Deixa eu ver aqui. Ih, eu quero comprar essa aqui mano. Mas aí gente. O que a gente faz agora? Temos 200 e pouco de Dima. Vamos jogar aqui. Onde é que a gente pode jogar galera? Sumiu aqui o treco mano. Do... Pass de Elite gente. Ixi, tchau mano. Que doideira. Ah, vamos aqui no Sorte Royale de novo gente. Aqui eu não vou poder jogar agora. Aqui também não. Vamos jogar aqui gente. No especial Royale. Mas pra ver qual é que é desse aqui mano. Vou jogar umas aqui rapidão. É, vem algo sempre bem simples mano. Não é... Não é agora que o cara ia dar uma sorte de pegar uma skin fácil fácil mano. É, o look é muito baixo mano. Ah, pegamos uma pranchinha aqui galera. Com 100 de Dima aí não dá pra pegar muita coisa não gente. Ah, já pegamos essa pranchinha furiosa mano. Valeu a pena. Uxi, mano doideira. Vamos gastar o restante que a gente tem de Dima aqui já era. Uma Royale, já era. Rubadora já foi. Agora a gente pode vir aqui na loja e comprar mais umas caixinhas aqui rapidão mano. Especial do dia. Ah, tinha um sapatinho aqui mano. Vamos comprar duas dessa aqui. E já era gente. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, até o próximo vídeo.